E aí galera, beleza? Então, hoje eu tô gravando aqui mais um vídeo, né? Porque tem que gravar vídeo, porque se eu não gravar vídeo o canal fica parado. Já tá parado, eu vou deixar mais parado ainda, então não pode, né? Então tô gravando mais um vídeo aqui. E a gente vai jogar Brown Alla, um jogo muito da hora, estilo Smash Bros, só que gratuito. Vou me apresentar logo, cara. E aí eu tô aqui com o Miguel e o Guilherme. E aí mano, beleza? É, eu tô de boa. Só não sei se o pessoal tá. Porque a gente tá falando sozinho. Termina com beleza. Aqui, eu não sei se vai começar a lagar. E os malucos não são profissionais. Eu acho. É o começo da maçã de vocês. Pode isso não, Guilherme. Não, não vou falar isso não. Eu não vou falar isso daí não. Sai mano. Eita, desculpa aí ninguém. Eu preciso fazer habilidades. A minha habilidade é o click. One click. Dá bem que eu não... Controle. Olha o Lúcio. Olha o Lúcio. Eu não vou... Mapa do... Mapa não. Nossa. Ele morreu. Morreu. é miguel ó louco caramba como que isso aconteceu e ainda pisaram eu conheço os ataques do do caspio nossa ele pegou olha que gostoso oh oh eu tenho duas pontes olé olé oh lógico eu ainda estou vivo velho como isso é impossível mano um hit eu morro velho morri morri boa miguel vai ele meu cara acho que eu fui pro espaço ah mano ele ta com medo velho o que ta com medo o tigão nossa mano eu ia subir pra os poder jogar em baixo e você joga em mim mano foi mal cara não de boa de boa todo mundo comete erro mas o malco morreu de novo de novo ai já é sacanagem né miguel caraca consegui eu ta com você de novo pra malco será que eu sou de miranda né parece liga o loki e as duas vezes vou ativar a batata vei acho que é loki loki é aquele deus lá da mitologia não loki é o irmão do thor ah ta ai meu deus eu quase que eu morro pera eu morri quase que eu morro pera eu morri falo tigão caraca o jeito que eu ganho só nesse tigão mano ah tá o que vai sair agora ah 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 quem vai sair aqui é agora vai ser o miguel e o guilherme jogando é isso ai só como podem ver a gente é a dupla dinâmica mas talvez a gente perde mas é a viva é a viva quem não perde quem não perde é vencedor será que é verdade é só ver então a gente não estaria vencendo nem foda quem não perde é perdedor acho que a gente pegou um de japonês amaru amaru shindiru é o goku rama e o é o goku rama não sei lá que é o goku rama ou eles só querem ser japoneses não os caras estão me focando velho ou quero dizer alfinetadas hein velho alfinetadas alfinetadas caramba caramba que que matou o hatch velho não é verdade saca o que que tá deixa eu falar deixa eu sacar esse bagulho aqui e matou ele ai mano pô o cara aqui miguel ficou se perdendo miguel não é mentira ele não é bem macho cara ele não é bem macho cara ele não é bem macho é você não eu to falando com o mendigão cara family friendly exatamente chama-se olha ai velho poxa miguel como você errou mano que otário ele já morreu tá taca a bomba miguel é esquece miguel você deixou a bomba morrer mano não deixa não deixa o samba morrer não deixa o samba acabar não deixa a bomba morrer não deixa a bomba acabar não não então galera se vocês quiserem que eu grave série de terraria é só falar e também me dê um computador novo porque não dá pra gravar terraria porque cracha tudo então pra ter série no canal vocês vão ter que me dar um computador novo e é só isso obrigado eu vou cortar essa parte velho ah mano errei me deu primeiro não o cara tem 3 visas ainda como da pra ver meu brawn ela ta chorando aqui 30 fps ah 30 fps 30 fps vou botar 20 fps nem reclamando por último moço mano sai eu não gosto de você mano como é que não sei esse cara mano essa mina é maluca mano ela gosta de dominar as pessoas ai velho toma ai mas eu não tenho ela gosta de cobrar o guilherme mano foi o furacaprisa dela mano cê vai ver velho Comeu churrasco, cala amiga, eu não aguento mais não, eu arreio. O que foi isso mano? O que foi isso? O que foi isso? Dominou, dominando hein cara, eu não deixava. Quem é? Quem é que tá dominando? Eu? Nós dois? 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 Oi? Guilherme quando ele tá sob pressão ele parece um cachorro mano. Sai! Eu acho que já falei né? Miguel, tá, sai cara. Mas agora só pelo... pega esse menino. Pega essa mina. Caraca, pega uma mina, sai daqui. Calma aí. Calma aí. Tchau. Tchau. Vai lá Guilherme. Não Guilherme, se a gente quiser é só segurar, tá ligando? Vai lá Guilherme, vai lá cara. Vai lá Guilherme, vai lá cara. É só ir lá e denunciar. Ai que dia, pô. É só ir lá e denunciar. Ela só ir lá e denunciar. Vai lá. É só ir lá e denunciar. É só ir lá e denunciar. Não, não. Seria no jeito gostoso mano. Oh. Chuvinha dourada. É só ir lá. É só ir lá e denunciar. É só ir lá e denunciar. Não mano. O que eu tô falando velho é family friendly. Sai mano. Eu tô puto com você, Diana. Eu tô com muita preguiça de cortar o vídeo. Não. Não. Ai. Só que não. Só que não. Só que não né mano. Oh. Virar. Não tá indo. Simplesmente isso. O senhor não tá rodando? Não, ele tá saindo só. Ah tá. Ai mano. Poxa. Poxa. Quem quiser me adicionar aí no... Ah no Steam é... The Death Plays hein. É assim ó que se escreve. Acho que é a mesma coisa né. Mesma coisa. Caraca. Aqui ó. The Death Plays. Se quem quiser me adicionar na Steam aí. Adiciona. Oh e o grupo do Discord cara. Ah eu também vou deixar o grupo do Discord aí na descrição. Vídeo descrição. Vídeo descrição. Vídeo descrição. Aí a gente podia fazer... Começar a fazer Kao no... No grupo do... No meu grupo né mano. Que? Faz o que? Faz o que? No... No meu grupo. Faz o que? Eu não sei o que. Kao? Kao? Ah verdade. Kao foi. Ninguém tá naquele grupo. É. Mano ele é muito spammer velho. Mais do que ó. Pega essa bomba aí na cara. Pega essa bomba aí na cara. Ah. Ah. Isso é desgraçado. Ô André. Por que você não me convida o... Os mano lá do... Do grupo? Peraí então. Vou convidar. Caramba mano. Eu só queria pegar uma arma. Ah mano. O amor do que você me trata assim. Ó o clique B. O clique B não. Os líderes autorais. Músicas. Pô cara. Ninguém vai proibir um cantor de ópera a cantar né mano. Ó. Matei o... Nix. Eita porra. Sério que você matou nem vi mano. Tchau Luciano. Ai. Volta pro Hulk. Eu não gostei. Eu não gostei. Eu não gostei. Eu não gostei. Calma aí, mano, eu vou dar um chute tão grande na cabeça desse cara que ele pode se arrepender de não ter cabeça. Porque meu chute vai afundar, ele vai afundar e no chute vai criar um smurf tão pequeno que possível. Ai, ai. Então o smurf é smurf. Vem aqui seu cachorro, seu safadão, ele tá com muito medo de mim. Mano, tudo que eu tô falando eu tô cantando, mano. Ai, eu vou até me desinscrever. Deixa que eu mato ela. É, ele? Mano, por que os dois tão me seguindo, velho? Eu posso ir ao indigo, mas eu sou o primeiro mundo, velho. Nossa, velho, eu ia fazer um chute no botão, velho, cara. Eu ia morrer. Eu achei bem. Pera, agora não. Eu não vou lá, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá. Vai lá, pessoal, cheira. Cheira a mão. Mano, quando ela terminar de lavar a mão, ela cheira a mão dela, velho. É uma safada ela. Eu tô saindo. Ah, move! Beluga! Nossa, me pegou, mano. Eu tô com o chão. Nossa, me pegou, cara. Oi. 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 Keep your west. Move, bitch. Get out of the way. E aí, quanto tempo que eu não escuto essa música. Ah, não puto. Ah, mas irmã, eu tô ficando puto, tá ligado? Mano, é muito spammer, velho. Quem? É chato, mano. Spammer é chato, velho. Viu como as pessoas... Quando a gente se dá... Não, mano. Mano, eu tô bolado, velho. Você faz isso com a gente, cara. É verdade. Por isso que eu sou tão bom. Ó, matei o... Matei o Nix. Caraca. Não, peraí, mano. Ô. Tu quer ver os 500 contos? O quê? Nunca nem vi esse ataque. Quer ajuda aí, André? Não, eu consigo. Eu consigo ir no seu lugar. Você tá com vida baixa, cara. Eu cuido dele. Mata ele, por favor. Não, se ele me deixando, né, cara? Porque esse cara aqui é uns spammers do caramba, assim. É do que eu falo, cara. É do que eu falo, cara. É do que eu falo. Fica olhando pra sempre esse personagem, cara. Eu tô olhando. Caramba, velho. Eu não olho. Não, sou piado, mano. Fica comenta pra mesa. Cara, o que tá aqui, velho. O que é isso, cara? Cala de falar. Ô, Lusco. Parabéns. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham me ajudado. Os links do Grave. O que você achou da minha nova introdução? Ficou uma merda? Não. Ficou horrível. Ficou legal? Ah, sei lá. Entra no grupo do Discord. Entra no grupo do Discord. Dá like, se inscreve. Entra no grupo do Discord. Vai lá no meu site. Ninguissa de Feijão Queimado.com.br Barra Jorginha e Plays. HD4K. Tutoriais BR. Vai lá. Se inscreve e ir lá.